Exclusivo! Atenção, hein? Assédio, intimidação e vergonha envolvem denúncias feitas por jovens e mulheres no bairro do Prado. São importunadas há anos por um morador do bairro. As vítimas acusam o assediador de ficar na janela ou na porta de casa, fazendo o quê? Intimidando toda mulher que passa na rua e convidando para práticas sexuais. Que história! Acompanhe com a gente agora. A reportagem é de Neto Mota e é de Milson Nunes e a gente acompanha agora. As vítimas contam que os abusos acontecem há mais de quatro anos, de forma repetitiva, e que o homem que assedia e intimida adolescentes e mulheres é bem conhecido de todos no bairro do Prado, aqui na capital. Hoje em dia eu tenho 21 anos, mas começou quando eu tinha 17, quando eu ia para o Instituto Federal, que eu ia para a esquina, esperar minha colega para pegar o ônibus. E todo santo dia, dava meio dia e meia, ele estava na janela, ficava chamando de gostosa, ficava chamando para ir para a casa dele, ficava falando inúmeras coisas. E aí, um certo dia eu cheguei em casa, falei para minha família, minha família que conhecia ele de muito tempo, foi lá na casa dele, minha mãe foi, meu pai foi, aí ele parou por um certo tempo. Aí depois, acho que depois de duas semanas, ele começou tudo de novo, novamente. E até hoje, tão tal que a fama dele na rua é de tarado, né? Porque ele não respeita ninguém, ele fica chamando as meninas para ir fazerem coisas da casa dele. No caso mais recente, uma adolescente, vítima do vizinho assediador e apavorada com tudo que está vivendo, relatou os abusos para a mãe, por não ter mais coragem de sair de casa com medo de ser violentada. Eu não estou conseguindo sair de casa. Toda vez eu me sinto super mal, eu tenho que ficar saindo para ir na academia por 15 minutos. A minha academia é 3 minutos, seguindo direto. E eu não consigo sair. E toda vez eu tenho que sair acompanhada, porque eu estou com medo de sair de casa. Eu não estou me sentindo bem. Eu começo a ter crise de pânico toda vez para sair. E até ficar fora aqui para falar com você é muito estranho para mim, porque eu já não saio. E ele mora muito perto da minha casa. Eu não me sinto bem. Toda vez a minha mãe me leva e vai me buscar. E no dia que aconteceu pela terceira vez foi pior ainda, porque eu estava na rua. Eu comecei a gritar, eu fui correndo para a academia, me sentindo super mal. Ali até que o problema era comigo, porque toda vez era a mesma coisa. A mãe decidiu ir à polícia e denunciar o vizinho, mas se sente insatisfeita com o que ouviu dos agentes depois de fazer o registro. Ela é assediada. Ele chama ela, chama de gostosa, diz que quer fazer várias coisas com ela. E isso eu não admito, porque como mãe, você escutar isso de um filho seu, uma pessoa assediando, e você fica de mãos atadas. Porque você vai na delegacia, você faz um BO e fica lá quatro horas para dizer que assédio sexual verbal não é crime e só é de matar um. Isso não pode acontecer. Eu queria ver se fosse com a filha de qualquer outra pessoa. Tipo, um delegado, um deputado, certo? Se eles iam também deixar assim. E depois da denúncia formal feita pela mãe de uma das vítimas, mais jovens e mulheres apareceram relatando outros casos de assédio que teriam sido cometidos pelo mesmo homem na porta da casa dele. Sempre arroviava, mas sempre continuava. E o que era que ele falava? Pode dizer as palavras. Gostosa, vem sentada e tal. Você é tão linda, por que me ficar comigo e tal? E sempre isso foi me agoniando. Agoniada, ficando calada. Chegou um ponto que eu disse para a minha família. Eu disse para o meu irmão, que já é maldade de idade. Eu falei para o meu irmão, meu irmão, se ele ia até pegar você e você me diz. E toda vez que eu passo, ele sempre fica falando, falando direto, sempre que eu não estou mais dando ouvido. Quando eu passei uma vez, quando ele falou e eu esculhambei ele novamente, ele saiu. Quando ele saiu, eu precisava que ele ia vir para cima de mim. Mas tinha muita gente na rua, ele só ficou parado e falando, tipo, direto, esculhambando. Ah, vem ficar comigo, gostosa, aquilo outro. Tipo, isso já está ficando chato. Porque, assim, não é só comigo. Não é só com ela. Tipo, é com todas as mulheres que existem. E, tipo, como eu sou mulher, muita gente não fica calada. Não tem ideia de proteger as mulheres, mas muita gente não fica calada, prefere guardar aquilo. Tipo, ele está ficando, chegando num ponto que a pessoa, tipo, quer ir para cima dele, mas depois não tem coragem dele. O caso chegou até o Conselho Tutelar de Maceió, que comunicou também à Associação AME de Proteção às Mulheres. A gente identificou na conduta não só o assédio, como outros crimes, como o stalking. E descobrimos que existem diversas outras mulheres e meninas sendo assediadas pelo mesmo agressor. Nosso intuito é formalizar todas as denúncias para que, com essa formalização gigantesca, as autoridades tomem providências. O grande problema é que é uma região que é habitada por pessoas que costumam, normalmente, fazer a justiça com as próprias mãos pela demora do Estado. Quando existem diversas denúncias e não dá resposta, é mais fácil para o pai e para a mãe bater na porta e tomar providências. Então, a AME está atuando, nesse caso, no fortalecimento dessas vítimas, tanto psicologicamente como juridicamente, para que formalizem e que a justiça seja feita da maneira correta, que é através da aplicação de pena. Enquanto a justiça não é feita, algumas mães que não aceitam a impunidade tomam as próprias atitudes na tentativa de proteger as filhas. Eu mesma fui na casa do indivíduo e comecei a falar com ele, disse para ele que seria a primeira e última vez que eu estava na porta dele e que ele parasse, que a minha filha era casada e em nenhum momento ela deu liberdade para ele. E que se ele continuasse, eu ia tomar as medidas cabíveis. Ele, não, irmã, tudo bem, eu dei as costas e saí. Mas como eu já vou fazer três anos que moro na mesma rua, Avenida Amazonas, eu observo alguns comportamentos dele com as menores quando passam para ir para a academia, sempre ele está na janela na porta e fica falando palavras que não é para falar. Então algumas mães me conhecem, me procuram e eu me dispôs a falar. Gente, é revoltante, né? Quem é esse tarado, quem é esse intocável, que ninguém chega, que a polícia não vai lá, que ninguém faz nada? Porque se tem uma coisa que a gente vê aqui o tempo todo, quando traz alguém ligado à segurança, direito, defesa da mulher, fala, tem que denunciar. A mulher não pode ficar calada porque isso pode se transformar em algo mais grave. Aí a mulher vai, denuncia, revoltada porque vê o sofrimento da filha e não tem esse amparo. Essa é a proteção, essa tão falada rede de proteção para a mulher. Essa rede não existe, ou se existe, não está atuando. Porque se fosse só um caso, já era terrível. Mas são vários casos, adolescentes, mulheres casadas. Quem é esse tarado da Avenida Amazonas no Prado, hein? Quem é esse barrão? O que é que ele quer fazer? Até quando a gente vai trazer esse tipo de história aqui? O Ministério Público, a Soria deve estar nos acompanhando agora, é provocado nesse momento, né? Os órgãos ligados à defesa da mulher, também provocados a partir de agora. O que não pode ficar é em uma rua do bairro do Prado, nenhuma mulher poder passar, nem ir para a academia, nem ir para a escola, nem ir para o trabalho, nem voltar do trabalho, nem ir ao médico, nem voltar do médico. Porque tem esse rapaz lá, esse senhor, que fica atormentando a vida das mulheres. E chamando tudo aquilo que a gente viu aí, né? Gostosa, quero pegar você, senta aqui, quero fazer aquilo, você me aceita. Que é isso, gente? Providência já para esse caso. Desde já, todos os órgãos de defesa da mulher e proteção da mulher provocados, provocados, inclusive a patrulha Maria da Penha, para dar um socorro a essas famílias que nós acabamos de mostrar aqui, no Balanço Geral Alagoas. Repito, são adolescentes, mulheres, jovens, tem mulheres já casadas, um pouco mais maduras, que continuam sofrendo esse mesmo tipo de abuso. Isso é um abuso, isso é uma importunação, isso é um crime. E o incrível é que a mulher foi lá na delegacia, fez o BO, a mãe da Vitor mostrou para a gente agora esse BO, e disseram, não, isso não é crime, mas é uma importunação, uma importunação sexual é crime. O que não pode ficar é desse jeito. Então, atenção, polícia, órgãos ligados à defesa da mulher, vamos descobrir quem é esse tarado da Avenida Amazonas, lá no bairro do Prado, para que então uma providência seja tomada, para que ele pare de uma vez por todas com essa tormenta na vida dessas mulheres, né? Que é uma perturbação, isso é o que você viu, a jovem fala com a voz trêmula, com medo, porque não é a primeira vez, são várias vezes. Aquela mulher mora três anos na rua sofrendo com esse problema. Como é que pode isso e ninguém faz nada? Não é possível, gente, não é possível.